Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Paralelamente à Assembleia, ocorre a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, que deve adotar uma nova agenda de desenvolvimento sustentável e chegar a um acordo global sobre mudanças climáticas. Mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou o discurso do Papa Francisco na ONU. A visita do Papa faz parte das comemorações dos 70 anos das Nações Unidas. Desde que foi escolhido para liderar a Igreja Católica, o Papa se transformou em uma voz ativa para várias questões-chave do trabalho das Nações Unidas, como meio ambiente e desigualdade social. Francisco é o quarto Papa a participar de uma Assembleia Geral da ONU. A presidenta Dilma Rousseff discursa na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável no domingo. Ela também vai falar na abertura da Assembleia Geral da ONU, que será realizada na próxima segunda-feira. E nós podemos voltar a qualquer momento com informações sobre as atividades da presidenta Dilma Rousseff nos Estados Unidos. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A Cúpula de Desenvolvimento Sustentável no domingo.